Era uma vez um pai, e esse pai sou eu, filha. Quando a Tamie nasceu, era a noite de lua cheia. Eu e a madrinha dela, a tia Simone, estávamos sentados na porta do prédio, rezando em silêncio. Rezamos, Senhor, se é a sua vontade, pedimos ao Senhor que nossa Tamie seja uma menina saudável. E o Senhor atendeu ao nosso pedido. Eu fui a primeira pessoa a pegá-la no colo. Eu olhei para ela e disse, Senhor, eu desejo que ela seja igual a mãe dela. E ele me atendeu. E a fez igualzinha, Renan. Nós já conversamos sobre isso. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL